E aí, vamos defender hoje aqui com o Roadhog, me pediram pra fazer vídeo do Roadhog, vocês dois caras estão me olhando. E depois eu só queria agradecer os dois meus inscritos aí, muito obrigado pelo todo mundo que se inscreveu. E eu criei uma vaquinha, o site vaquinha.com.br, pra o pessoal ajudar financeiramente o canal, pra eu comprar um microfone de melhor qualidade, com um suporte pro microfone ficar na minha mesa aqui. Ajuda quem quiser, obviamente. Quem ajudar, eu fico agradecido. Esse game já era. E é isso, ninguém obrigado por ajudar, mas tá lá, caso alguém queira ajudar. Então, capaca, graça desse Roadhog aqui, eu tomei um fumo. A gente tem cura? Tem, a cura não estava ali presente. Pelo menos, aparentemente, não me curou, mas enfim. Jogo rápido. Dane-se. Jogo rápido, a gente pode até chegar aqui, ó, e sentar aqui nessa cama aqui, ó. Então, vou tentar defender esse aqui, tem uma Mei, uma Pharah, um Widow, um Zenyatta, um Genji. Pescaz, sabe? Coisa aqui, ó. Eu saí logo, pro Roadhog dele não me puxar, porque eu sabia que ele me puxasse, assim que ele olhasse pra trás. Agora, eu puxo ele. Não puxei, errei. Falei, miseravelmente. Pular, dá um 3x60 em me curar. Só pra me curar com o Steel, eu tô ouvindo passos. Tem um Genji aqui dentro. Ó. Cadê você, Genji? Será que eu vou pegar ele? Do jeito que é zoado, né? Vai que eu busco ele. Eu vou pegar ele. Morreu? Não, foi o nosso Genji que morreu. A gente tem um Genji. Tem alguém ali? Não. Ah, vem aqui. Vou curar só pra... Ah, é. A gente vai em cima. Ah, tô errando tudo. Assim não. Já foi a época que eu acertava o gancho todo Nossa, como eu errei isso Opa, nossa senhora Vou tentar uma loucura aqui Será que tem muita gente aqui? Um Hanzo aqui Nossa, não matei ninguém, como assim? Olha a vida do Hanzo lá, cara Aí se fosse eu no lugar daquele Hanzo, já estaria morto Morreria como se fosse um hitkill Morreria na hora Mas não, porque os caras Mas é isso O cara tá O que que tá acontecendo aqui? Prova de roga deles de toa Volta na minha fara não, maluco Tá fora Podia usar o gancho aqui agora pra puxar alguém em cima do giro Aqui pra cima Então o Roadhog aqui em cima enche o saco Tem alguém aqui? Opa, opa Um gancho passou na minha orelha ali Ai, vai tentar me puxar Ai Atirando esses palitos de dente em mim Vem aqui Aí É muito chato quando tem um Roadhog inimigo na parte de cima aqui Minha habilidade suprema está pronta Aqui Nossa, quase que eu pego Deixa eu vazar daqui se ele joga uma flecha Que rebate ali Eu tô Lascado Deixa eu trocar de lugar agora Eu vou ficar ali Os caras devem estar me esperando lá em cima No lado esquerdo deles Eu vou ficar aqui agora Tentar ser um pouquinho imprevisível Opa Chegou mirando no outro lado, né, maluco Nossa senhora Os caras estão bravos Os caras estão com raiva Opa Ó Jogou o gancho Tá sem gancho Não, ele não tá sem gancho não Vem aqui Ah Acho que tinha mais alguém do time dele atirando em mim Alguém, acho que uma flecha atravessada no braço ali Do peço Tamo segurando, hein Vou por aqui não Vou por cima aqui O cara que tá andando Não tá mais Minha habilidade suprema está quase pronta Opa Quase que me acertou isso aqui O RIP é daqui em cima Ah Sai de mim Vem aqui Ah, agora Eu vou acertar na bosta E Tinha aqui do meu lado E nem viu Opa Ele tá acertando as contas lá embaixo Detenha uma carga O que eles tem aí Eles tem Hans Pode-me acertar de longe Mecrie pode-me acertar de longe Soldado que pode-me acertar de longe Ana que pode-me acertar de longe Fara que pode-me acertar de longe Todo mundo pode-me acertar de longe Vou jogar o gancho Totalmente aleatório Quero ver se eu pego alguém Cadê o objetivo? Tá aqui Tentei incomodar esses caras Pegar esse Mecrie aqui Oh Peguei Ah Quase que eu puxei esse Road Road Fica aqui embaixo um pouquinho Opa Quase que dá pra subir aqui Vamos dar uma avançadinha aqui Deixa eu fazer um negócio bem chato Fica aqui Fica bem aqui Mecrie aqui Deixa eu jogar o gancho aqui Me ferrei Não matei o cara O Road Dog dele me puxou Era pra eu ter ficado escondido Esperar eles passarem Pra pegar alguém Pro Last Quest Mas tanto faz O time tá conseguindo segurar Cara, será que o vídeo vai acabar aqui? Eles não vão conseguir puxar Essa carga pra cá E ó E o Agatha Quero curar o Agora acho que eles vão avançar um pouquinho Olha lá Tem alguém aqui em cima Tem Tracer? Tem Tracer Tracer tá aqui em cima Estava aqui em cima Engraçado o grito do Bienji Quando ele morre Vou tentar lutar na cara dos caras Ah não Você voltou também? Ah, ele me prendeu na parede Que merda, cara Voa, Farah Você vai tomar um gancho aí Que diferença de level, cara? O cara é uma estrela O outro duas O resto sem estrela nenhuma E eu consigo Ai, no life do cacete Tem uma armadura aqui Nossa, acabou Os caras não tiveram Resistência nenhuma Pra brigar E eu joguei mal pra caramba Vamos ver a torre da partida Ele partiu pra cima dos caras Ah, ele foi buscar a kill, cara Não é digna de respeito Essa jogada da partida Quando a jogada de Torb É digna de respeito O cara tem que tá parado Martelando a parede E a torre matando todo mundo Olha isso Deixa eu ver quantas horas eu tenho No roadjog Eu não tenho nem ideia Joguei muito com ele já Mas faz tempo que eu não jogo com ele 22 horas Mas tá aí Valeu, falou e até a próxima Tchau 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 Tchau